Chega a final de um concurso de cosplay O cara que investiu mais de 2 mil no seu cosplay Cê é louco, que cosplay foda Cê é louco, esse cara vai ganhar com certeza Não tem jeito Sua concorrente Perdemo, clã Perdemo Você assistia vários episódios por dia E agora espera pelo semanal A tristeza de ter que esperar uma semana Para o próximo episódio Quando você precisa inventar uma desculpa Porque estava jogando E sumiu o dia todo Eu tive que revelar a verdade Desculpe Posso ir no banheiro? Por que que você não foi no intervalo? O banheiro no intervalo Se duvidar tinha até churrasco dentro daquele banheiro lá Tinha como não professora O Sanji não chuta as mulheres O Zoro depois da cuína não corta mais nenhuma mulher O Luffy Vou mandar tomar no cão igual Ah, porque eu tenho trauma Eu também tenho Ah, porque eu tenho tópicos sensíveis Eu também tenho Ah, porque não Eu também tenho E acabou Gente, para com isso Pelo amor de Deus Cara, é de um nervoso Muda a cor do cabelo Estica o bracinho Agora, quem, ó Nesses trajes Né, quem vai desconfiar Que eu possuo Uma torneira de soquinho de laser E um furador de coco O cara é um monstro Talvez Fiona fosse mais feliz Se eu fosse um tipo de príncipe encantado Fiona sabe que você faria qualquer coisa por ela Bom, se eu pudesse Até que eu tentaria mudar Eu só queria fazer ela feliz A gente é bonito demais para as feias E feio demais para as bonitas O Sanji encontra o Zoro todo quebrado Depois de enfrentar o Kaido O Sanji por dentro Não ri Cascando o bico Realmente eu decidi entrar para a Marinha Junto com o Kobe Agora, mano Me diz uma coisa Como é que você Entrou na justiça Para prestar serviço à justiça Nessa situação É porque falava Estava uma pessoa E não tinha um Acharam uma E eu entrei Só para ir Por encher a vaga Se disfarça Para não chamar atenção Tá bom? Você é louco Muito discreto Não tem como Um gênio A expressão do Kid Sem ainda nem ter recebido Um golpe do Shanks Olha só para você Nem está consciente E continua empenhado Em mostrar ao mundo O que pode fazer Perdemos Perdemos A cara do Luffy Quando outra pessoa Diz que vai ser O rei dos piratas Então você está querendo Sair no soco A minha mãe fala A minha mãe fala Que geladeira linda Meu filho Compra para mim Compra Na volta A gente compra Mamãe Caramba Ele realizou a vingança Depois de 20 anos Meu Deus do céu Só falta Mais um na fila E a minha mãe sumiu Dentro do mercado Lascou Lascou doidão Mano Essa é uma das teorias Mais absurdas De One Piece Se liga A napa dele Um estilingue Num formato Muito parecido Os cabelos Idênticos Fala sério E se E se Ele for o Usopp Hein? Não acho que não faz sentido né Acho que eu estou viajando demais Desculpa galera Um fã médio De One Piece Nova personagem Favorita Desbloqueada Deixa só revelar Que é uma mulher Para vocês verem O Sanji Enzo Largando o bando Para ir atrás De um rabo de saia Aparece qualquer mulher Na frente dele Ele já quer Basaja Algo terrível Acontece O Sanji Tem que sair Do bando O Zoro Só sei que eu te amo Demais Hoje é dia de comemorar Qualquer vilão O Luffy Quer conversar Não adianta Tentar impor Não adianta Então agora A gente tem que descer o braço Ai A violência Não resolve tudo Resolve Certas coisas Vai ter que resolver Agora pense Um anime ruim Esse tal De One Piece Longo pra Jashos Tá maluco Minha honesta Reação Repete Moleque Repete Fiz o Pix Para sua conta Do Santander Eu devendo Até a alma Pro Santander Não 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 Eu falei Essa não Tudo menos Essa Eu depois De assistir Mais de 20 episódios Por dia Pra chegar Nos semanais So long Much too long But I have no bar Agora eu tenho Que esperar Uma semana Pra poder Ver um episódio Acho que vocês Vão entender Por que ele Tava ali Gente Eu tava andando Aqui na loja De brinquedos E eu achei Esses bonecos De One Piece A coisa mais Fofa Do mundo Tem o Luffy O Chopper O Shanks Só que Eu não tô vendo Mais personagens Aí eu fui dar Uma olhada Zoro Se perdeu De novo O Luffy Pode sair Do bando O Luffy Fala Pode sair Do bando Então Usop Não me empurra Que eu já tô Na beira Tentando Não fazer Doide Se no meu casamento Não tocar Esse hino Eu nem caso Se na cerimônia Não tiver Essa pedrada Eu nem vou dançar Você não quer comer Os vegetais Será que eu vou ter Que ligar pro Luffy Eu com 27 anos O cara baixou One Piece Titan O cara tá assistindo One Piece A um site suspeito Sem pesa Olha isso A Big Mom É um titã O Levi É o Lau Qual é A verdadeira voz De Musama Bora Comenta Embaixo Qual você acha Que é Pra mim Certamente É o número 4 Se liga Se liga Eu quero Se o novo Dono da lua Esse é Cachorro Grosso Eu levei Sua iganha Nenhum mortal Nem mesmo Deuses Me impedirão De reivindicar O que é meu Quando já são 22 e 99 horas De um sábado Depois de uma longa Semana de trabalho E você tá morrendo De sono Mas quer ver o lançamento Do One Piece Semanal Deixar de ver Esse episódio Não é uma opção Eu mostrando Pro meu filho O quarto novo dele Eu pensei que Que gostasse de mim Que era a realização De um sonho Pra nós É o seu sonho Pai Não pode forçar um sonho Em uma outra pessoa Eu posso sim Eu posso forçar um sonho Em você Por que tá gritando? Porque é um sonho bom Moleque ingrato Miserável Eu te criei pra isso O Ace E o Barba Branca No céu Depois de Marineford Agora você vai levar O troco Isso não causa Uma sensação De vazio É Entendo O que você quer dizer Ah mano Isso foi muito pesado Para com isso Eu também gosto De One Piece É o meu anime Favorito Vamos amigar Claro pô Claro que sim Pera aí Você pulou os arcos Só porque achou chato? Ihuuu Valeu Falou Seria muito bom Se esse serafim Tivesse aparecido Ora menino Será que o Luffy Teria coragem Deixa aí no X1 Acho que seria A derrota do Luffy Tá? Não conseguiram Pegar o ponto fraco dele Eu quando começo A tocar o tema De Wano Ihuuu Sente a dancinha Vem na dancinha Pupurupurupu Pupurupurupurupu O dia que o Zoro Ia aumentar Sua recompensa Pra 50 bilhões Ele devia ter arrancado A cabeça desse maluco Não tem como Cara Como ele deixou Isso passar Meu episódio é demasiado Eu vou encontrar One Piece Sozinho Eu irei encontrar One Piece Meu personagem favorito É o Ace Muito forte Eu vendo a pessoa Eu vendo a pessoa Falar isso É melhor deixar ela descobrir Sozinha O Sanji O Sanji descobriu Pra onde o Kuma Mandou o Luffy Se o Sanji Tivesse lá De lá Ele não sairia Para com isso Ninguém é perfe... Observe Aprecie Deguste dessa beleza Ninguém O Frank Qual estilo utilizar hoje? Eis a questão Eu queria tanto Viajar no tempo E levar conhecimento Para as pessoas Do passado Tá E qual foi o final Desse tal De One Piece Não faço ideia Mano Eu vim pro passado Antes de ter acabado E agora Lascou Ultimamente Eu só tenho pensado Em uma coisa Dez anos de sorte Pra quem deixar O like Pro choper fofinho E Eu nem preciso dizer Que era perfeito Perfeito Tudinho Tudo Até os mínimos Detalhes Perfeição Todo sábado Quando toca essa pedrada Quando eu era criança Essa espera começou Só pensava em lutar com espadas Então uma garota Mais forte Desce do jogo Se prepare vai ser derrotada Mas não importa o quanto eu tente Ou o quanto eu treine Queena sempre vence Eu perdi no lado Eu fez Não vai ficar assim Essa eu boto no churrasco em família Quando perguntam pro Ussope Quem é o mais brabo do bando Nossa Então Pra mim os mais brabo aí Mano Depende Mais brabo Tirando eu Porque mais brabo sou eu Depois de mim Tem um mano aí Que dá pro gasto Tá ligado Mas também Só dá pro gasto Também no bagulho Por isso que nós Tá aí até hoje Porque nós não viu ninguém God Ussope Hoje Pra iniciar esse vídeo Eu gostaria De deixar Bem claro Meus sentimentos Descanse em paz Oda Ele mora no Japão Né Então deve ser de noite Lá agora Bom descanso Gênio Bom descanso Querido Oda A comida do navio Acaba O Luvio Chopper Até que você parece Saboroso Hein Chopper Como assim saboroso Eu sou uma reina Criaram o meu aqui Cara Pera aí Desgraçado Criou o meu Que desgraçado Bicho Tá passando por mim Não sou eu não Essa porcaria aqui não Rapaziada Ó Esse aqui sou eu Esse aqui não sou eu não Cara Não tenho acesso a esse daqui não Ué Ó lá Ele fez igual Ó Ele fez igual O meu negocinho Desgraçado Mano Mano Isso é uma reina É um Monster Chopper Blitz Blitz Dragon Ball Naruto Death Note Jujutsu Kaisão Desmarly Não sobreviveu nenhum Apenas o One Piece Se mantém de pé Eu depois de mandar meu amigo Abrir um livro de biologia Na página 73 Como você relaxa Eu Caramba hein Mas que destressante Deixa eu reencontrar meus amigos aqui Meu porte seguro Paz interior Paz One Piece nem é tão bom assim como falam Vem falar na minha cara Vem Quando meu amigo diz que o personagem favorito de One Piece dele é o Sanji Tô te achando meio boiola hoje hein Tá com uma carinha esquisita hein Juninho Quando o Imu falar descobriremos quem ele é A voz do Imu Aham Dá pra saber quem é facilmente As risadas dos personagens de One Piece na vida real Esse primeiro eu não consegui perceber quem era Só depois que aparecer Vamos ver o próximo Perfeito Mano a risada é muito cômica não tem jeito Eis que você cai e quem tava na frente era o Zoro Sanji e o Zoro distraindo o Luffy pra ele não perceber que a bandeira do navio foi roubada Sente essa dancinha Os vizinhos às 4h99 de um domingo tentando ligar a máquina de cortar grama Toma Hahahaha E aí Ah mano isso aqui não tem como tancar Após do Imu samu foi revelada Tá robotizada e permanece o mistério Tá de sacanagem com a minha cara Revela logo que é uma mulher O Luffy e o Zoro Ao ouvirem a voz do Pika Já não bastava o nome O Frank com o dinheiro que ele pegou Do chapéu de palha Meu irmão doido Eu vou pegar esse sem cor de papoca Abalu Torei no norte Meu irmão doido Eu vou pegar esse sem cor de papoca Abalu Você já é adulto, né? Claro, pô O bolo que eu quero de aniversário Mano, ficou perfeito O que que é isso? Isso é uma obra de arte Não é aquele papel fajuto colado, não Eles fizeram uma arte em cima O que é isso? Bora lá em casa assistir uma Netflix Eu acreditando que ela quer assistir um One Piece Claro que vamos, bebê Esse era o meu sonho Eu sempre quis ver o One Piece juntinho da morena Essa semana não vai dar Na próxima semana eu vou estar doente No final do mês eu tenho compromisso Que compromisso? Com a minha cama Sempre seja sincero O Zoro Você decidiu sair para viajar? Então me conta Como um dorme sujo como você sobreviveu? Foi de boa Eu ganhei um montão de comida e água do pessoal do vilarejo E fui viajar Foi isso Eu comi tudo em um minutinho Então de vez em quando surgiu uns peixão tentando me comer Aí quando eles vinham pra cima de mim Eu dava um socão na fuça dele Parece que aquele tapado do Zoro virou seu companheiro, não é não? Eu ainda não consigo crer É que dois idiotas como vocês conseguiram sobreviver Pra começar eu fui pro mar antes dele Então eu sou meio que um veterano da coisa Tô bem acostumado a navegar O capitão aqui é isso aí Então eu tenho que ser firme mesmo Mas de vez em quando pintam os peixões dos grandes tentando devorar a gente Aí não tem jeito Sinceramente eu tô completamente ababolhado com esse pá Aí vocês dois morrem de fome e a aventura acaba Mais ou menos isso Se a gente morrer é porque a gente não presta E tem que morrer mesmo Ser feliz Se encaixar na sociedade Você tem apenas uma escolha Todo mundo com 100% de certeza que o Luffy comeu uma pera mécia O Oda Todo mundo é idiota Menos eu, cara O miserável é um gênio Esse anime é bom mesmo? Fala aí Ainda bem que você perguntou Eu dei uma resumida pra você nesse áudio Ficou um pouquinho pequeno Só 6 horas e 11 minutos Mas eu sei que você vai entender One Piece Quando eu tô sozinho no quarto Cê é louco, muito engraçado, mano Esse pirata que estica uma comédia One Piece Quando a minha mãe entra no quarto Calma, mãe Não é o que você tá pensando, eu juro One Piece Quando meu pai entra no quarto Não, pai Não, pai Eu posso explicar Meu personagem preferido Pitico A eu Ai meu Deus É a coisa mais pitica Que já pisou nessa terra Eu olhando pro personagem de anime Que eu namoro Uh Vem se na vida Não tem jeito Assistir anime é meu refúgio Me faz feliz Eu também assistindo animes Meu personagem favorito Como o autor foi capaz Sonhei com você E como foi? Ai, nem me lembro, sabe? Nem me lembro Isso que eu chamo de perfeição Uma hora estudando Não tô aguentando mais isso Isso aqui é uma tortura Uma hora assistindo One Piece Ai, ai Bota mais um episódio pra nós Bota O quarto perfeito não existe Ok Eu quero isso Agora O melhor usuário de Haki Da observação Como é que tem gente morando numa ilha dessas? Conseguiu reparar, Usopp? É Nessa vila Não tem nenhuma tchutchuki Não tem como O mais aperfeiçoado Minha personalidade Eu por fora Eu por dentro Quando me deixam escolher a próxima música Eu e os de fé Vem que essa é a braba Sente só nesse passinho novo que eu aprendi no Tik Tok Vem comigo A minha mãe no telefone Alô, Rei dos Piratas Deixa eu te contar Que tem alguém aqui que não quer comer os legumes Eu com 25 anos É mentira, Luffy Se eu falasse com o Luffy Ele comeria a minha parte, mamãe Fãs do Sanji Assistindo o Arco dos Homens Peixe Não deu Não deu, não O bando Ué, cadê o Sanji Que ele não tá ajudando na batalha O miserável se explicando E é, rapaziada, mano Só vim passar aqui pra falar pra vocês Que eu não tô mais fazendo Tik Tok Porque Eu arrumei uma namorada no Free Fire Mas eu prometo que eu vou continuar fazendo, tá? E a minha namorada, ela é muito bonita Todo arco é a mesma coisa Naruto Dragon Ball One Piece Pode me chamar de sogro Você agora é da família Vencemos, clã Se estourar, vai ter que parar de enrolar o anime de One Piece Tu acha que eu não sei, Otaku? Tá enrolando pra assistir o próximo episódio, né? A Nami mexe um dedo O Sanji Soldado 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 Agora eu serei O seu soldado 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 Sempre serei O seu soldado Que isso? Que isso? Eu levantando às três da manhã pra ir tomar água Sem medo nenhum Um rato fela da mãe passando a 300 km por hora A Nami e o Luffy depois do Luffy derrotar o Arlon Mano, os caras são literalmente os personagens Eu preparando meu coração e meu psicológico Pra não se apaixonar tão cedo novamente Conheci alguém que gosta tanto de One Piece quanto eu Vamos ter que casar e ter um filho chamado Monkey Dizoro Todo mundo dormindo Eu às três da manhã rindo da piada que me contaram há três anos atrás que eu não tinha entendido Como que eu não casquei o bico aquele dia? Eu no meu dia menos artístico Calma O cara que fez isso é nitidamente uma lenda, tá? Um pratinho como esse pode ser adquirido por apenas 600 reais Usop, nós vamos ter que deixar o Mary Usop Beleza, cara Maldito homem que acredita no homem Nada como um dia após o outro, né, meus amigos? Traidor É grande, né? Você não aguenta Ai, Otaku, você não aguenta, né? É muito grande pra você Eu sendo condenado depois de ser pego usando o VPN Quer ficar usando o Twitter? Ai, o que que deu, ó Olha aí É disso que você gosta, então? Como descobriu, bebê? Como descobriu? Como assim as coisas boas são de graça, irmão? O meu PC foi mó caro As coisas boas são de graça, irmão Que papinha é esse? As coisas boas são de graça, irmão Como o Morgos dorme sabendo que ele espalhou desinformação pelo mundo inteiro Tranquilidade na alma e paz interior O professor fala Vai ter um concurso de dança Nunca que eu vou dançar jamais Mas o professor diz que vale dois pontos em cada matéria Os alunos Esse ano eu vou passar, rapaziada Quando você tá assistindo One Piece num site suspeito Que isso, Luffy? Isso é muita maldade Pera lá Sobra um pedaço de pizza Os homens É meu, seu zoiudo Eu explicando pras pessoas como é a sensação de assistir One Piece É uma coisa que você não consegue explicar As pessoas não conseguem entender E aí fica por espelho É só assistindo pra entender Não tem jeito A Nami fala Luffy, você vai acabar caindo O Luffy Mais um dia normal no bando dos chapéus de palha Boa sorte A cirurgia foi um sucesso Ótimo E aonde tá o Luffy? Quem você acha que recebeu seus peitos? Que isso? Quando eu tô querendo ir embora do rolê Mais alguém fala que tá aceitando indicação de anime boa Pá Já ouviu falar de One Piece, irmão? Então, depois do episódio do... Então, depois do episódio 200 fica bom O Luffy ativa o Gear 5 E os tambores começam a tocar Os robôs da antiga civilização Bate forte o tambor, galera! Hora de acordar, rapaziada! Tá tocando a pedrada O Luffy, quando alguém está contando a história mais trágica e triste já vista Soninho O Sop conta a história mais mentirosa possível O Luffy Sandy O Luffy O Luffy Pessoa chique no rodízio Você não enche um prato assim no rodízio, não é? Não é porque você está numa churrascaria Que você vai aceitar tudo que vier E sair empilhando no prato Tá na minha frente É pra comer Eu esperando algum hater Fala mal de One Piece perto de mim Vai, vai, só tenta, só tenta O Shanks fala Recordemos que temos uma fruta do diabo Muito valiosa em nosso barco O Luffy Tava morrendo de fome Delícia Frutinha gostosa Quem chegar por último é a mulher do padre O meu primo de 5 anos sai num pinote Eu já completei 5 anos Perder não é uma opção, moleque Não Luffy, você não pode chamar pro bando um unicórnio e uma árvore zumbi O Luffy Como assim não posso, eu que sou o capitão Olha o papinho, que papinho O Luffy Akuma no Mi O Zoro 3 espadas O Sanji Capoeira Se liga só nesses action figures de One Piece Os ouro estilo 3 mioni ficou perfeito, tá? Eu com 25 anos Meu pai com 17 anos O mundo evoluiu perigosamente Os ouro espada O Sanji chute o usopi Olha que lapa de badó que o garoto tá Isso é? Isso é pra quê, Mofel? É pra fazer o quê com isso aí? Isso ajuda a comer de graça É mesmo? É Que lapa de graça Andar em passagem de graça Também Isso é sempre inventou? Não, né? Não Vamos dizer agora, o rei do estilinho O rei do badó O rei do badó O que tu é o rei do badó Que é? Sim Daqui de pesqueira Daqui de pesqueira Eu inventei Já vi? Desse tamanho eu nunca vi O famoso sniper americano Ok, o vidro caiu Mas não quebrou Calma, agora quebrou Em vários pedaços Eu mostrando pro meu filho O quarto novo dele Eu pensei que Que gostasse de mim Que era a realização De um sonho pra nós É o seu sonho, pai Não pode forçar um sonho Em uma outra pessoa Eu posso, sim Eu posso forçar um sonho Em você Por que tá gritando? Porque é um sonho bom, Dylan Eu mereço E você merece, moleque Apenas aprecie A música Não tem como ficar parado Quando toca esse hit Nem o Guangzhou E nem o Subusha Meu negócio É Nico Robin Cê é louco Em 2000 Hunter x Hunter E o Rock Show Dragon Ball Bleach Naruto One Piece 2017 Só One Piece? Só One Piece? 2025 One Piece One Piece Remake É só o que tá fazendo A tua E lucrar Vai ter que sair Um novo anime bombástico Aqui Porque tá difícil Tá difícil Se liga nesse Action figure Do Zoro Olha o do Sanji Nossa Eu preciso disso Na minha estante Urgente O Luffy derrota o vilão E salva mais um reino Pela milésima vez O fã mais fraco De One Piece Ai aprecio o melhor anime De todos os tempos Eu rindo de uma piada Que a voz da minha cabeça Me contou Não tem jeito O pai é engraçado demais Fãs de One Piece Depois do Brook Contar a mesma piada Pela milésima vez Qualquer comida Que o Sanji faz O Luffy Uma pessoa Que claramente O Luffy Nunca se arrepende De ter chamado Pro bando Só vai ganhar bolo Quem bater palma Ah não mano Por que que eu dou risada Desse tipo de coisa Eu já tenho 18 anos A senhora Não pode me bater A minha mãe Vai lavar a louça Que eu tô mandando Moleque Lazarento Ranhento O quinto dia útil Finalmente chegou E eu não tenho Nem mais um real No bolso Já tive que Pagar as contas E acabou tudo Mano que episódio É esse que eles Estão dançando Eu nunca vi isso Deve ser um filme né Professor de história Fala Nós somos homo sapiens Eu com 14 anos Sai fora mano Eu sou homem Tá de sacanagem Vem com esses papinhos Esquisitos O Oda morreu E ele não terminou O One Piece Mentira Não fala isso pra mim Não fala isso pra mim Marcelo pelo amor Que sagrado coração Mentira Não fala isso pra mim Marcelo não fala Hoje não Morreu Morreu Olha Um barril Ah Quem que se importa Com o barril Jogado aí Deve ser lixo E assim seria O fim de One Piece Filho Faz uma pose Pra mãe tirar Uma foto linda Cara de marrento Pose fechada Pode tirar Mamãe Esses são os cats Mais fofos Que você vai ver hoje Tá Aproveita pra deixar O like no vídeo Olha lá o Tchutchuquinha Que isso Corápica está se afogando Em um vazio Indescritível Não Não Eu preferia Antes O nome do personagem É Pica O resto do mundo Nossa O cara deve ser Muito apelão Os brasileiros Dessa vez Eu terei que aumentar O volume Acima do recomendado Será que essa abertura Tem algum spoiler E a gente não percebeu ainda Começa uma luta Contra o inimigo O Zoro Passou pelo One Piece Três vezes E nem sabe Uma piece No estilo Disney Barra Pixar Ficou simplesmente Nota 10 Se liga! Esse é o Luffy. Nami. Sandy. Usopa. Robin. Nossa, Robin ficou chuchuca, tá? Choppa. Brook. Mihawk. Shanks. Ace. Sabo. Frankie. Jinby. Hancock. Murrayו. Do Flamingo. Good Roger. Garpe. Você é louco, o Garp ficou brabo, tá? Olha a cara no véi Kid Lau O Lau parece uma criança Daqui a pouquinho eu vou responder a todo mundo, ok? Só vou tomar um café Eu e o meu amigo chegando na academia Olha o caminho do elemento Eu não faço o beleto Posturado e calmo, Juninho, vem comigo O Luffy é flagrado depois de assaltar a geladeira na madrugada Você comeu todo o bolo que tava em cima da mesa Você comeu todo o bolo Olha o tamanho da sua barriga, Nick Por que você comeu o bolo todo? Olha o barrigão dele Misericórdia Tem que fazer uma cirurgia nesse caso aí? Que isso? Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Mano, certeza que é daí a inspiração do Oda Todos os personagens têm uma inspiração Mano, é daí É daí certeza Quantas vezes você maratonou One Piece? Se o Sanji mandasse o Zoro fazer as compras da tripulação Eu quero... Eu levei a cachaça pra mim Isso se ele achasse o mercado, né? As recompensas dos piratas Cê é louco? Só pirata pelão Os caçadores de recompensa Não tem como tancar, velho Esses dois frangolinos aí Não ia pegar nem a recompensa mais baixa que tivesse Ai, manda a foto do... É claro Ela que pediu, clã Ela que pediu O professor de educação física Estão entendendo como vai ser o exercício? Os alunos no fundo da quadra de futebol Se liga nesse movimento novo que eu aprendi, Juninho Juninho, vem aqui Vamos gravar o Tik Tok O Gon, eu queria ver o meu pai O Naruto, eu nunca vi o meu pai O Luffy Hein? Com o meu pai? Como assim, pai, João? Eu tenho um pai? É sério isso? Tá de conversa, doidão Minha mãe fala Se você tirar nota baixa, o chinelo vai cantar, hein? Eu tiro nota baixa O chinelo Minha chinela vai cantar Sofri pra quê? Vem num pulo, pulo Zóio maior que a boca Idiota Final de semana Com aquele combinho monstro Mais o One Piece Papa, para na plantiva Ela vem no pique do Papa, para na plantiva Papa, para na plantiva Isso que se chama felicidade Alguém em 2025 ou 2026 Eu terminei todos os 200 episódios do Remake O cara que assistiu mais de mil episódios Dá benção pro pai, moleque Dá benção pro pai Se liga no cachorro Mais fraco do Zoro Você tá maluco? Quero ver que alguém invadir essa casa agora Mano, eu fui muito bem Essas oito questões Tava fácil demais da prova Não teve jeito Oito? Você virou a folha? É o quê? Eu já fiz isso, cara Achando que tinha abalado E tinha questão do outro lado da folha Onde estão as pessoas que gostam de One Piece Pra deixar o like nessa fofura? Verifica se o YouTube não tirou sua inscrição do canal Já aproveita pra deixar o like no vídeo E aprecie essa fofura do Chopper O Luffy, quando o povo da ilha que ele salvou Agradece a ele por ter o salvado Cadê a comida? Quando eu não consigo virar as noites assistindo anime como antigamente Eu não sou mais o monstro que eu era antes Um dos vilões mais icônicos de todo One Piece Lá vem o monstro, lá vem ele Crocodile O Luffy ganhou aquela luta só pro roteiro, tá? Eu tenho que expor os fatos aqui O Lau, depois de elaborar todo o plano Explica detalhadamente E de repente ouvir um... Não adianta nada fazer um plano mirabolante Se esses miseráveis não... Não segue Mãe educando as crianças hoje em dia Não pode fazer isso, Juninho Entendeu? Mães educando crianças antigamente Volta aqui, moleque lazarenta Eu vou arrancar essa tua orelha Era mais ou menos assim O Barba Branca Velho Mas muito gostoso Aparecendo em Marineford Pra salvar o filho do seu maior rival Ah, cai nu O véio era brabo, tá? Galera, acabei de comprar um barco Falta só a tripulação Quando eu ficar milionário Eu não direi a ninguém Mas os sinais estarão aí Serão claros Vazou a primeira cena do Chopper em Alabasta Com o chapéu de palha no live action de One Piece Se liga, se liga! Cê é louco? O Chopper sabe fazer um muauki Eu tô assistindo por causa da história Eu também Segunda temporada tá fresquinha, tá? Tá chegando É sério isso? Sim, claro Pergunta pro meu amigo Não é verdade isso? Ah, sim Claro que é Isso que é amizade, tá? É verdade, sim Eu tava lá O Sanji sendo arremassado igual uma bola de peteca pelo Serafim Os fãs do Sanji Nada a ver isso daí O Zoro lutou de igual pra igual com o Serafim Nada a ver Os fãs do Zoro Quando você finalmente chega nos episódios semanais de One Piece Deu certo, mãe Pai, eu consegui Se eu conseguir, eu consegui Vitória Agora um desafio pra vocês Desafio olho no olho Presta bem atenção Eu sei que você perdeu, Otaku Você sempre perde Como eu usaria os poderes do Lau Se eu fosse ele Anami seria a primeira Ô Luffy, por que que será que tá demorando tanto pra sair esse rango? Enquanto isso, na cozinha Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da cansa Ih, lá é ele Deixa o Zoro ver essa cena pra tu ver Você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da cansa Você prefere ter uma namorada Ou ir pro mundo do seu anime favorito? Eu Ei, Nami Cheguei, bebê O homem da sua vida chegou Eu com 7 anos Apanho de alguém O meu irmão mais velho Encontrando a pessoa Dois dias depois Você é o cara Que mexeu com o meu maninho No dia 7 de setembro Às margens do rio Janguaribe Dom Pedro gritou Eu achei seu irmão muito bonito Amiga, se quiser eu arranjo ele pra ti O destino nos fez amigos Mas a sua irmã nos fará família Como é que é? Repete se tiver coragem, doidão Você prefere salvar o seu melhor amigo da morte Ou assistir One Piece pela primeira vez novamente? Desculpe, meu irmão É o sacrifício necessário O Sanji antigamente Cê é louco? O maluco é muito brabo Apelação Sai pro combate O Sanji hoje em dia Que isso, Sanji? Eu não acredito Vai dizer que se você estivesse no lugar dele Você não seria igual Não mente pra mim, Otaku O Luffy e o Sanji Depois da pinga Eu estava parado Caminhando do nada Encontrou o louvadeus do Kung Fu Panda Logo se liga, dois Kung Fu Panda Criado numa fazenda Nunca teve tal ambição Chega na favela Recebeu o poder do dragão Kung Fu Panda Mestre Chifu e o seu guerreiro Lhe ensinou os truques De um incrível guerreiro Kung Fu Panda É, Luca, louvadeus mesmo, pai O golpe do louvadeus O golpe do louvadeus aí, ó Caralho, Luca Fica ligado Fica ligado O golpe do louvadeus aí, ó Ora, ele quer dar o bote, pai Esse final foi inesperado, tá? O cara que nasceu no Rio de Janeiro E já está acostumado com as balas perdidas O haki da observação já vem de berço Já, já vem de berço A professora pergunta Quem foi que libertou os escravos? Eu depois de responder Joy Boy Essa foi fácil Eu morro e no dia seguinte o Luffy encontra o One Piece Eu Hora de voltar A Akuma no Minha em One Piece tem uma fraqueza Os usuários perdem a capacidade de nadar e ficam vulneráveis à água do mar Essa é uma ameaça mortal para eles Principalmente em um mundo dominado por piratas e combates marítimos Literalmente o Brook Valeu, falou Se liga nesse cosplay da Nami O que você achou? Comenta aí embaixo apenas com uma palavra Com uma palavra E a Robin? Fala que não ficou igual Igualzinha, cara Não tem jeito Mugiwaras no final de todo o arco Hora de encher o bucho Minha cara quando eu tô sentado no ônibus Cara fechada, né pai? Fecha a cara A música que eu tô escutando Tenho que realizar esse sonho Por que eu tô escutando Não sei Morrer de esportão Não realizar Meu sonho Ihuuu Os ouro quando chega em qualquer ilha O show nasce de lá Sim Este mapa está errado Pelo que eu sei O vilarejo fica na direção norte Mas segundo este mapa O norte fica na direção oposta ao povoado Sim, Chapolin Mas o mapa não está errado Então o que está errado é o vilarejo Tampouco Como é que não? Se o norte fica na direção do vilarejo E o mapa diz o contrário Ou está errado o mapa Ou está errado o vilarejo A menos que o norte não fique na direção do vilarejo Então o que está errado é o norte Não, espera Onde dissemos que nasce o sol? Nasce de lá Ah, então é isso O que está errado é o sol Por que você não chega em ninguém? Eu chegando O que fez Luffy despertar a sua fruta E se tornar o deus do sol? No momento em que o chapéu de palha Foi acertado pelo Kaido Ele estava prestes a morrer Seus companheiros já estavam dizendo Que não conseguiam nem sequer ouvir a voz dele E é aí que está o porém As Akuma no Mi do tipo Zoan Possuem sua própria consciência Elas podem tomar atitudes E manifestar o seu desejo É sério, gata Você tem que ver isso É sério Eu levo um capote de bike E me arrebento todo Eu Não aconteceu Nada Não aconteceu nada Se eu falar a verdade A minha mãe me arrependeu O vídeo acabou Mas presta atenção Se inscreve e deixa o like Pra ter mais vídeos, meu irmão E sem complicação Deixo dois vídeos na sua tela Como minha indicação E até o fim E até o fim E até o fim